Fala pessoal, tô aqui na plantação de motos do Mau, sua plantação? Não, vovô Jura. Do vovô Jura, é? É. Estamos aqui na plantação de motos do vovô Jura, rapaz, hoje tá frondoso, viu? Plantação de moto aí, frondosa, bonita, e hoje eu vou fazer entrevistinha aqui com... Vem cá, bicho. O que que houve com a Lúcia, rapaz? Lúcia, ele tá de férias, ele viajou, ele tá no Chile. Ele novo. Mas ele tá esquiando e vale, né, vale? É, ele tá... Ô, Lucinho, show de bola, meu Lucinho. Traz aí o... Ele tá offline. É, Lucinho, um beijo pra você, meu Lucinho. Tchau, Lúcia. Mas o legal é que eu tô aqui com você que é sempre divertido, velho. Mau, vamos lá? Bora. Vamos? Vamos falar de zontes? Bora, sim. Vamos lá. Pronta entrega. Rapaz, e assim, vocês estão praticando o preço de... Geralmente, os concessionários do Nordeste, eles botam preços diferenciados. E vocês não estão fazendo isso. Vocês estão fazendo o preço de Sudeste. Não, exatamente. A gente não tá... A gente não tá colocando um frete agressivo. Tem que ter um frete? Tem, lógico, né? É o custo da moto vir pra cá. Mas a gente não tá colocando um frete muito agressivo. E o preço... Eu não vou dizer... Vocês sabem qual é a minha postura, né, galera, em relação às ondas? Eu não vou falar, não. Tá bom? Mas fica implícito, tá? Beijo pro pessoal da JTZ, viu? Beijo aí. Você sabe que eu amo você, mas... Né? Não? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é a Zontz R... R310R. R310R. Enfim. E aí? Zero quilômetro... Zero quilômetro 2023, 2024... Temos duas unidades disponíveis. Pronta entrega. Pronta entrega. Disponível. Pronta entrega. Pra R$31,990. Preço final, na mão do cliente. R$31,990. R$31,990. Moto com acabamento diferenciado, painel TFT, modo de pilotagem, modo de condução, né? Moto completa, moto linda, tá? Linda. Não vou ligar porque temos outras motos pra mostrar e não dá pra ficar muito tempo aqui. Só em uma. Olha quanta moto a gente tem pra mostrar. Mas, gente, em relação à qualidade, a qualidade da moto, são 35 cavalos de potência pra uma moto R310R. Exatamente. Excelente. Dá pra você viajar, dá pra rodar na cidade, dá pra rodar com economia. Em relação à qualidade dessa moto, vocês sabem que eu sou elogios, tá? Toda a linha R310R das Hondas, eu realmente elogio e recomendo a vocês, tá? E tem duas unidades à pronta entrega. Essa aqui é a R, né? A R. A versão R. Qual o valor, Mauro? R$31,990. Vamos pra V? Pra V. Aí agora a gente tem a V aqui também. A V tem quantas unidades? Uma só? Não, eu tenho duas unidades, porém uma tá vendida. Tá, então... Não, mas tem uma. Sim, sim. Uma. A T, nós temos... Temos lá em outro lugar? Talvez eu tenha na Lida. Na Lida, eu tenho uma unidade. Aqui eu só vou ter em setembro. Tá. Então, a partir de setembro a T. Mas aí vocês já podem falar aqui com o Mau. Sim. E aí já tentar reservar, já colocar o nome na fila. Se der um sinal, consegue reservar, sim. Sim. Agora, lembrando, galera, é aquela coisa de vocês falarem com o Mau, fala com o Mau, bate um papo com ele, pra vocês entenderem como é que é esse processo, tá? De aguardar a moto chegar, tudo mais. Vem pra loja. Isso. Vem pra loja, bate um papo, tá certo? E essa aqui é a V310. Exatamente. Mau, qual o valor dessa aqui? O mesmo valor. 31,990. O mesmo valor da R. 31,990. Exatamente. E aí foi exatamente essa aqui que eu testei, tá? Quando eu fui fazer o test ride. Testei exatamente esse modelo aí que foi o V. E, gente, isso aqui é uma moto que eu, particularmente, eu gostei muito pro uso urbano. Uma moto que, pro garupa, é aquela coisa, né? É complicado. É aquela coisa. Fica um pouquinho complicado, mas pra uso urbano com garupa eu não vejo problema. Dá pra viajar. Uma moto completíssima, também 35 cavalos, painel TFT. E aí você tem aquela pulseira que é a chave presencial. As duas, tá, gente? Chave presencial que é a pulseirinha. Toda a linha, né? É. O Lúcio, uma vez, ele mostrou. Ah, tio Chico, e se acaba a bateria da pulseira? Tem um sisteminha que eu não vou mostrar onde é que é, mas é por baixo. Que você coloca... Essa, a V é na lateral. E a R e a T... Ah, é por baixo. Não, é. A V e a... Perdão, a R e a T são aqui por baixo. E a V, tem que tirar essa capa, é aqui na lateral. Ah, entendi. Eu não mostrei exatamente porque eu não sabia o local exato. E aí você simplesmente aproxima e ela... Não, você liga o cabo e liga na tomada. Fácil. Entendi, mas... Errado. Mas com a pulseirinha. Então o Lúcio, ele falou que você pode aproximar e ela funciona. Ah, não. Aí sim, você pode também chegar e aproximar a pulseira, exato. Sim. Então é uma moto que ela tem chave presencial, que é essa pulseira, painel TFT, 35 cavalos, completa. Dá pra viajar, dá pra rodar na cidade. É uma moto que tem uma desenvoltura boa pra cidade. Então, recomendo, quando se fala na questão da qualidade dessa moto, da linha Zontz, vocês sabem que eu recomendo, tá bom? E, Mau, preço? 31,990. 31,990. Vamos agora pra linha Suzuki? Vamos pra linha Suzuki, depois a gente fecha com a linha... Suzuki, vamos aqui. Depois a gente fecha com a Hauju. Tem o Arbic Trail, tem o Avestron 650. Vamos pra Avestron, então. Bora. Avestron 650. Continua com desconto de 3 mil reais toda a linha. Essa linha grande da Suzuki, né? Ela tá de 60,905 por 57,905 todas 2023, 2024. E eu tenho as quatro cores, pronta entrega. Preta, amarela, branca e azul. Então, é a preta, que é essa aqui, tá, gente? Sim. E a roda é um azul anodizado, né? Isso. É isso mesmo, né? Isso, isso. É um azul anodizado. Isso. A amarela, que é a que eu tenho aí. Com a roda dourada, né? Com a roda dourada, só que a minha não tinha esse detalhe azul. É o grafismo que mudou. E a branca... Tem uma branca e azul lá dentro, né? Tá lá dentro, né? Tá lá dentro. A branca e azul. Então, são quatro cores disponíveis. E todas as versões XT. XT. Com a vantagem, galera, essa é exatamente a que eu tenho. A versão XT, ela já vem com protetor de mão, protetor de cárter. Só que é em plástico, tá? Exato. Vem com roda raiada, pneu tubeless. Pneu sem câmera. Sem câmera. E ela vem com... Gente, é uma moto completa, tá? Uma moto completinha. Tomadinha 12 volts. Tomada 12 volts, é. E controle de tração. Pois é. Ela tem controle de tração em dois... Dois modos de controle de tração, que é pra chuva. E o normal, ela tem tomada 12 volts. Aqui do lado. Completinha, tá, gente? Bem completa. É aquela moto que não vai lhe dar dor de cabeça por muitos anos. Você vai comprar uma moto dessa e você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça, porque garantida, é uma moto extremamente robusta pra você viajar. E uma coisa até que a gente tava conversando antes de começar a gravação, é o quanto ela é econômica em comparação a mil. Sim, sim. Por exemplo, foi um dos motivos que me fez comprar 650 ao invés de comprar mil. Sim. Porque eu não viajo com garupa. Então, pra quem viaja com garupa, realmente a mil é mais interessante. Vai levar mais peso. No caso hoje, a mil e cinquenta, né? Que a Suzuta lançou, né? Mas é isso. O que você tá falando tá certíssimo. E viajar solo foi a minha ideia. Com o peso, a carga, mas viajando solo, eu acho a 650 faz muito mais sentido. Sim. Ela acaba sendo muito mais econômica. Os benefícios. Poxa, muito mais. E uma moto que não quebra. Eu tenho a minha há praticamente três anos e ela não quebra. Não quebra. Simplesmente não quebra. Nunca precisei acionar a garantia. A moto tá perfeita e não quebra, tá gente? Então, é uma moto que eu recomendo pra você que quer viajar. É um trambolhão pra meio urbano, tá? Uma moto grande. Mas se você quer enfrentar o trânsito, ela tem uma vantagem que eu acho interessante. Ela tem um sistema de aceleração quando ela tá em baixa rotação pra não deixar a moto morrer. Exatamente. Então, quando você tá no engarrafamento, ela dá uma leve acelerada e isso faz com que você até economize mais. Eu cheguei a fazer 24 km por litro com a minha, cara. Aqui dentro. 24 km por litro. Aqui dentro, cara. Aqui dentro. Sem brincadeira. Muito bom. E eu gravei isso, tá no meu Instagram. Muito bom. Vamos lá pra 1050? Bora. Depois a gente volta pra cá. Bora lá. Pras quadras cilíndricas. Bora, sim. E aí, já que a gente tava falando de Veistron, vamos falar da Veistron 1050. Isso aqui me surpreendeu. Eu fiz o teste nessa moto e eu achava que ia ser talvez o mais do mesmo em relação a 1000. Antiga. Não, galera. Mudou muita coisa. A moto tá muito, muito mais forte. Eu achei ela muito mais bem equilibrada. Esse design que é lindo, que me remete à antiga DR800 que eu tinha. Exatamente. Voltando nos primórdios da Suzuki, principalmente nas big bikes da Suzuki no Paris-Dakar. Eu tive exatamente a DR800. 107 cavalos agora. É maravilhosa, cara. Essa moto tá muito bacana. E a vantagem... Muito equilibrada. E ela vem completinha, né? Ela já vem com protetor de motor. Protetor de motor, protetor de car, descanso central. Isso. Que não tem na 650 e na antiga, tá, galera? Não tem. Tomada USB por aqui, tem aqui um encaixe da tomada aqui por aqui. Tomada. Tomada é porque é na lateral. É na lateral. Desculpe, aqui. É na lateral, gente. Aqui, assim. E aí você tem a tomada 12 volts, protetor de motor. Outra coisa legal, riser. Ela tem um riser bem legal e ela é bem completa. Tá quanto ela, Mauro? Ela tá com desconto de 5 mil reais. Ela tá de 87,900 por 82,900. 82,900. 2023 e 2024. 23,24. Inclusive, essa tá vendida. Tá indo pro interior na próxima semana. E, cara, outra vantagem também. Ela já tem a elevação da bolha sem você usar nenhum tipo de ferramenta, tá? Basta nem um parafuso, não tira parafuso, nada. Basta você soltar isso e pronto. E elevar a bolha. Então, é uma moto que me surpreendeu muito quando eu fiz o teste. Eu não esperava a melhoria, tá? Então, eu recomendo bastante a linha V-Strom. Se você não quer ter dor de cabeça, quer comprar uma moto para ficar muito tempo, viajar sem ter dor de cabeça, essa é a moto. Vamos agora para a linha quadricilíndrica. Vamos, vamos para a 750. 750. 750. 750, que é um bom custo-benefício, né? Para quem quer comprar uma 4 cilindros. Também tem aqui as três cores disponíveis. A azul, a cinza e a branca são as cores disponíveis. A azul é a minha favorita. A minha também. Acho mais bonita. É o clássico, né? É o clássico da Suzuki com esse acabamento na lateral da roda. Essa roda, esse friso lateral, né? É o friso, né? E todas essas, 750. GSX-S 750. Isso. Quatro cilindros, 114 cavalos, injetada, refrigeração líquida, freio ABS. 114 cavalos. 114 cavalos. É mesmo? Gigante, monstro. 750, rapaz. Anda muito. E é um clássico, né? É uma moto que também... Gente, quando a gente fala de Suzuki, a gente sabe que motos que não quebram. São motos confiáveis, né? Elas também têm muito menos... Dá muito menos dor de cabeça porque elas não têm a mesma eletrônica que outras marcas têm. Mas se você tomar isso com uma vantagem, você vai ter menos dor de cabeça também. Ela tem exatamente o básico pra você ter o conforto e a segurança. Mapa de potência. Tem tudo, tá? Quanto mais tecnologia, mais dor de cabeça. É. Possivelmente dor de cabeça. Quanto é que tá essa aqui? 750? Ela tá com desconto de 3 mil reais. Ela tá de 59,950 por 56,950. 56,950. Isso. A gente tá com a Mio aqui ou não? Não. A Mio nova. Eu tenho Mio semi-nova. A Mio do modelo novo tá chegando. A gente já... Você sabe o preço? Ou ainda tá com... Sei, sim. Ela tá hoje... Ela tá 81,600 aqui em Salvador. Tá com desconto? Ou essa não tem desconto? Não. Essa não tem desconto, não. Então, a Mio, que é basicamente essa aqui, tá, gente? Só que mudam algumas coisas. Muda só a frente, o farol. Mas é muito parecida. Muito parecida. Tá quanto? 80 aí? 81,600. 81,600. Isso. Agora vamos pra minha favorita. A Chopper perdeu o lugar pra essa aqui. NK. NK 150. Essa aqui é a de teste, né? É a que eu uso ou é zero? Não. Essa é uma semi-nova. Tá. É parecida com essa. Mas vamos tomar essa aqui como base, porque elas estão ali, ó, gente. Eu tenho as três cores pronta entrega também. Eu tenho a vermelha, tenho a preta e a branca. Todas 2023, 2024, com dois anos de garantia. Deixa eu... Eu vou mostrar essa aqui, gente. Essa aqui é uma semi-nova. Mas temos ali zero quilômetro, tá certo? Temos sim. Pronta entrega. Então vamos mostrar aqui. E, gente, vocês sabem que essa moto hoje é a minha favorita. Da Hauju. NK 150. É a minha dica de compra pra você que quer trabalhar. Você tá afim de trabalhar, quer trabalhar tanto com entrega ou quer se deslocar pro trabalho com economia, segurança e o preço com custo-benefício excelente. Hoje, a Trail de até 160. Sim, eu estou falando até 160. Essa aqui tem 150. Mas a Trail do mercado até 160 cilindradas, que eu recomendo o melhor custo-benefício, é essa aqui. NK 150, 12 cavalos. Acabamento superior. O melhor acabamento da categoria. Freio ABS. Freio ABS na dianteira. Tem esse pênaltizinho aqui, que é o freio a tambor na roda traseira. Mas eu garanto a você que tá me assistindo. Quando eu cravo uma coisa, e eu garanto, sem nenhum porém, vá por mim. Vale a pena. O que você vai pagar nessa moto aqui, vale muito mais a pena. Porque você vai ter aí em torno de 3 mil reais de diferença de uma Crosser 150. E você vai ter a mesma potência com ABS também e um acabamento superior à Crosser. Vocês sabem que eu gosto muito da Crosser. Mas hoje, a NK 150 é a moto mais interessante do mercado. Gente, eu estou cravando aqui pra vocês sem nenhum receio. Porque ela tem um acabamento superior. Eu desafio você. Vai lá na Yamaha. Faz uma apuração. Vai lá. Olha com detalhe se o acabamento de uma Crosser é melhor. Primeiro, essa moto aqui não vai enferrujar igual a uma Crosser. Não vai enferrujar. Garanto a vocês. Assim que você sair da concessão. Eu sei que você não vai falar mal de concorrente. Mas deixa que eu falo mal. Então a Yamaha, com certeza, você tirou da loja. Se já não comprar com ferrugem. Vocês sabem disso. Essa aqui, além de ter um acabamento muito melhor. Chupa a Yamaha. Ó. Ó. Tá vendo? Acabamento melhor. Painel completo. Tá? ABS na roda dianteira. E pode olhar os controles de uma Crosser. E olha os controles de uma Howdew. Você vai ver que é muito superior. Por que eu estou citando a concorrente? Porque elas têm a mesma potência. E a Crosser, ela é R$3.000 mais cara. E você vai fazer absolutamente a mesma coisa. Com a diferença que essa aqui, ela já vem com a tomadinha USB. Tá? Isso. Ela já vem prontinha pra você trabalhar. E você só vai colocar o suporte. E continua o bônus, viu? Continua o bônus de R$1.000. De R$1.000. De R$1.000, exatamente. Então, por isso que eu disse que ela chega a R$3.000 de diferença. Exato. Gente, R$3.000 de diferença. Você já compra o suporte, se você for colocar um baú. Você já paga a documentação dela. Compra seu equipamento de segurança. E vai trabalhar. Ou vai se deslocar pro seu trabalho. Então, sinceramente, essa aqui é a melhor trail da categoria. NK 150. Agora, Mal. Qual o preço dela? Ela tá de R$19.200 por R$18.200. E, como eu falei anteriormente, temos pronta entrega as três cores. Tá ali. As três cores. Essa aqui é uma semi-nova, tá, gente? Isso. Mas as três cores ali é pronta entrega. Se o cabra chegar aqui e pagou a vista, ele leva o quê? Vinte e quatro horas? Quarenta e oito horas pra ativação? Pagou agora e entrega amanhã até meio-dia. Pronto. Essa é a diferença, tá? E se você for ainda na asa de frango, você vai esperar, sei lá, quatro meses, três meses pra receber a brosta, né? Que é uma moto que nem a BS tem, tá? Por isso que eu não falei da brosta, tá, gente? Nem a BS tem. Então, a gente não fala com esse tipo de moto. A gente não fala com a moto que não vai lhe entregar nenhuma segurança. Chico, você tá falando mal da concorrente. É claro. É claro, amiguinho. Quando você tem uma moto superior que lhe entrega mais com, em comparação a brosta, essa aqui tá em torno de quatro mil reais mais barata do que uma brosta. Então, você faz o quê com quatro mil reais? Muita coisa, né? Então, essa moto aqui você vai se deslocar pro trabalho. Se você quiser trabalhar em aplicativo, você vai trabalhar em aplicativo. Você vai rodar com segurança, porque tem a BS, e enfrentar a buraqueira aí da sua cidade, ou se você é da roça, melhor ainda, tá bom? Vamos pra uma outra. Eu sei que eu vou sair um pouquinho da... É, vamos circular, mas eu quero ir pra DK 160. Lá. Porque é outra moto pro trabalhador. Trabalhador mesmo. O cara que quer trabalhar... Vamos pra DK 160? Tá. A DK 160 hoje, gente, é a minha segunda opção pra você que quer trabalhar. Tanque de 16 litros. Moto. Assim, a melhor... O maior tanque da categoria. É. E a melhor moto da categoria. Por quê, gente? Porque ela é tão durável quanto uma... Aí eu vou falar de novo. Do que uma Factor 150 e bem mais barata. Qual o preço dessa? Tá de R$17,600 por R$16,600. R$16,600. Você vai comprar uma moto com tanque de 16 litros, maior autonomia, motor 160, tá? Em relação a Factor, que tem um motor 150 de 12 cavalos, essa moto aqui é bem mais potente e você vai ter um acabamento melhor, porque sim, o acabamento da Rau de 1 é melhor. Muito bom. Muito bom. Pois é, desafio você, vai na concessionária Amarra, vai na concessionária Honda, tira foto, olha em detalhe, vai no detalhe, eu desafio você, olha o detalhezinho e vem pra cá, pra Guimarães e olha essa moto aqui, que eu garanto a vocês que o acabamento é superior, tá? É, tem dois anos de garantia, né, Chico? E é uma garantia muito séria, eles cumprem mesmo, o que eles prometem eles cumprem. E mal, outra coisa, essa moto aqui ela tem a durabilidade, tem muita durabilidade. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas o Chico não tem peça. Claro que tem peça, a gente já falou aqui, já trouxe, já mostrei massinho ali no setor de peças, você vai, e as peças mais complexas, o mesmo tempo que você vai ter pra receber uma peça mais complexa, por exemplo, um farol, que pode, pode ser que até tenha aqui um farol. Tem um farol. Aqui tem? Tem um farol. Tem um farol. Eu vou falar uma peça mais complexa de motor, vamos lá, que eu não vou dizer especificamente a peça. O mesmo tempo que você vai levar pra receber essa peça, uma Yamaha vai levar, a Honda vai levar. Eu já fiz vídeo comprovando a vocês que tem gente que tá com dificuldade de receber borracha de acabamento do tanque na Honda. Então, eu preciso falar das concorrentes pra vocês entenderem que esse papo de que, ah, não tem peça, é muito diferente hoje, tá? Hoje, praticamente todas as marcas estão niveladas. Então, o que você prefere? Você tem um desconto aí de 3, 4 mil reais numa moto que vai lhe entregar o mesmo ou mais, ou você vai pagar só porque você acha que Honda é Honda e a Yamaha é Yamaha, picolé de chuchu e asa de frango. Então, bora lá, gente. Façam, abram a mente de vocês. Quanto é que tá essa moto mesmo? 16 mil? 16 e 600. Tanto que de 16 litros. Então, abram a mente de vocês e não é abrir a mente pra você comprar uma moto que deve se arriscar. É uma moto que, de fato, ela vai lhe entregar muito mais segurança, conforto e autonomia, porque essa moto aí, ela tem 16 litros de tanque. E também, pronto, entrega as três cores, vermelha, preta e azul. Pois é, o cabra vai na Honda, vai tentar comprar uma moto de plástico e vai esperar, sei lá, quanto tempo. Se receber em quatro meses. Pois é. E aqui ainda temos a DK 150, né? Temos, sim, a DK 150, a Chopper 150, enfim. Essa DK 150, ela é carburada ou injetada? Carburada. Carburada tá quanto? Ela tá de 15 mil por 14. Aí, você que tá com grana mais curta, tá? O tanque dela é menor. Essa aqui, ela é carburada. Então, você tá com a grana mais curta ainda, tem a opção também de pegar uma moto carburada, tá? DK 150 por? 14 mil. 14, carvalho? 14, 14, 14, puro. Extremamente econômica também, tá, gente? E temos na cor preta, tem outras cores também? Preta, azul e vermelha. E no caso da DK 160? Também, preta, azul e vermelha. Todas as cores. Todas as cores, quanto entrega, pode vir. Essa aqui, meu xodózinho, só perdeu o posto porque, realmente, também dá pra trabalhar, tá, gente? Chopper Road, incrível. E, gente, todo mundo que tá começando no motociclismo pode começar com toda essa linha, Raul Ju. Não tem problema, tá? Você que tá começando, pegando os primeiros momentos da motocicleta, tá pensando em iniciar no motociclismo? Sim, todas elas eu recomendo. Todas, sem exceção, sem restrições. Mito, só uma restrição. Não são motos pra você pegar rodovia, tá? É moto pra uso urbano, pra você se deslocar na cidade, tá bom? É a minha única restrição. Em relação à qualidade, todas, eu recomendo pra você que tá começando. Agora, essa aqui, pra você que quer se deslocar pro trabalho, você que tá na primeira moto, essa aqui é uma maravilha. Toda a minha playlist de direção defensiva eu fiz em cima de uma shopinha dessa. Fala aí, irmão. E com preço fantástico, né? Durabilidade e preço. Com preço. Essa é a nova intruda, né? A intruda é aperfeiçoada. Ela tá com o mesmo valor da DK 150. Tá de 15 por 14 mil. 14 cravado. 14 cravado. E aí, gente? 23, 24 com dois anos de garantia. Já é 23, 24, 14 mil, dois anos de garantia. Correto. Cromo de alta qualidade. A única coisa que eu peço que você que vai comprar uma chopper é que cuide desses pedais. Pedal do freio, tá? Passa WD. Sempre com WDzinho. Sim. Tá? E o pedal do câmbio. Isso aí eu sempre digo pra vocês. Essa parte, ela enferruja se você não tomar cuidado. Tá bom? E eu digo qualquer uma dessas da HowDew. São as observações que eu faço. Agora, cromo de primeira qualidade. Passa um WDzinho. Como essa moto tem uma pegada mais custom, né? É uma custom de baixa cilindrada. Trata com carinho. Compre um WDzinho, uma latinha de WD. Cuida com carinho. Os cromos são muito bons. E o que eu acho muito legal nessa moto é o painel. Eu amo esse painel. O painel fica lindo aceso de noite. E a moto é linda, gente. Retrovisor. E até pra você que quer ter uma moto pra deixar ela mais enfeitada, como se fosse uma penteadeira de UTA, então ela vai ficar linda, cara. Botar um sissibar. Botar umas franjas. Uma foja lateral. Vai virar uma penteadeira de UTA. Vai ficar linda. Agora, se você já quer uma pronta, já com quase uma penteadeira, tá aqui. Master. Master Ride. Já fiz teste. Já mostrei pra vocês. Essa aqui é boa também pra quem tá começando. Sim. E uma coisa que me surpreendeu é que eu achava que ela ia ser muito pesada e muito inútil pro meio bando, por ela ter a mesma motorização... Não, ela é 150. Ela tem a mesma motorização da DK150 injetada, né? Isso. E eu achava que ela ia ficar fraca. Não. Não ficou, cara. É, eu vi que você andou com ela. Eu andei com ela. E essa moto aqui, além de ser segura pra caramba, eu posso garantir pra vocês, tá? Esses protetores aqui vão proteger a moto. Eu garanto isso. É uma ciclística bacana, né? Muito boa. E eu achei ela com uma potência e torque legais pro meio urbano. Então, você vai ter esses bagageiros aqui que são pequenininhos, mas você vai poder colocar capa de chuva, vocês vão poder colocar alguns objetos. Não dá pra muita coisa, tá, gente? Mas dá pra você deixar pelo menos capa de chuva e alguns objetos. Não, não. Não, é um baú, né? São as caixas. São as caixinhas laterais. Exatamente. É legal, tá? Então você vai poder colocar alguns itens aqui, mas principalmente aqueles itens que você quer ter pra uma situação de emergência. Tipo um reparador de pneu, uma capa de chuva. Capa de chuva, exatamente. Então é bem legal. E um lubrificante de corrente, enfim. E ela tem a diferença dela em relação à chopinha, que ela é injetada. Isso. Ela tem um painel com esse... Ele tem um mostrador no painel também e tem esse velocímetro. Então aqui... Analógica. Analógica e digital, exato. Então aqui o digital vai mostrar combustível, etc. A hora. E aqui é o velocímetro. Então essa aqui tá quanto mal? Tá de 18,600 por 17,600. E eu tenho nas duas cores, pronta entrega. Essa azul e tem preta também, pronta entrega. Azul e preta, 17,600. E gente, é confortável, tá? Isso aqui, principalmente pra lombar, ela tem uma elevaçãozinha aqui. Pra você que tá pilotando sozinho, isso aqui é maravilhoso porque ela dá um conforto danado, tá? E é linda, tá certo? E vamos de linda, lindinha. Rapaz, como eu gosto dessa. Essa é campeã de venda, viu, cara? É a que todo mundo gosta. É prática, velho. Muito prática, muito prática. Eu tenho as quatro cores também, pronta entrega. É uma moto fantástica. Tá quanto ela, irmão? 14 mil reais. Também 14 mil? Também 14 mil reais. Tem todas as cores, 23, 24, 2 anos de garantia. Essa é a campanha de venda. E ela já vem com o baúzinho, né? Já vem com o baú. E aí, vamos lá. Pra você. Entrado USB. Ah, já tem entrado USB. Onde é que é? É, isso é a diferença, tá? As outras não tinham. Ah, não, tinha. Eu tô enganado. É porque ela já tinha. Vamos lá. Você tá pensando, tá bom. Tem 14 mil, essas todas aqui. Tá, mas por que eu compraria uma moto dessa, uma scooter dessa? Lembrando que ela é carburada, tá, gente? Por que eu vou comprar uma scooter dessa? E aí, várias ideias pra você que tem uma big trail, você que tem uma jaca, né? Uma moto custom, você que tem essas motos caras, pesadonas, pra ir pro trabalho, você não quer ir de carro, você quer ir de moto. Cara, essa é uma excelente opção pra você deixar a sua jaca em casa, deixar a sua big trail, sua big bike em casa e vai rodar com uma dessa pra ir pro trabalho. Você não vai se sujar porque tem esse escudo frontal, dia de chuva, ele protege. Você que tem que ir todo engomadinho pro trabalho, então você não vai se sujar. Essa é a grande vantagem. Exatamente. Então você vai ter uma scooter extremamente econômica, seguro baixíssimo, 14 mil reais. Vale a pena pra você ter uma moto pro dia a dia, pro cacete diário. Não é moto, eu não recomendo pra trabalhar não, tá, gente? Tem CVT, né? É uma moto automática. Então fica um pouco mais caro pra você que... Exatamente, moto de deslocamento. É, pra deslocamento, né? E pra roda menor, aro menor. É, cara. Bem melhor pra você. E aí você deixa a tua big bike em casa, deixa pro final de semana e você usa a Linde pro dia a dia. Excelente, tá? Excelente. Porque é só acelerar, tá bom? Pra galera que tá começando, recomendo, recomendo. Mas, por que que eu não gosto muito de recomendar motos automáticas pra os iniciantes? É que com o tempo, quando você começa com a moto automática, você perde a capacidade de passar as marchas. Você esquece. Então, pra galera que tá começando, pode ser, tá? Mas se você quiser evoluir pra uma moto manual, você vai acabar esquecendo de passar a marcha. É verdade. Esse é o problema. É verdade. Só por isso. Tá certo? Vamos pra... Tem a DR-160? DR, ali. DR-160. Pronto, entrega também todas as cores. Essa aqui, muita gente tem um sonho de consumo de ter uma moto dessa, que é uma esportivada da Haldiu. Linda, completa. Os controles. Quando eu digo que a Haldiu, ela tem um acabamento superior às concorrentes, gente, todos esses ícones, tudo que tá em branco aqui nos punhos, no controle, tudo isso acende. Então é retroiluminado. Isso. À noite, ele acende. Então, quando você liga a moto, você enxerga isso retroiluminado. Qual a moto que vai ter isso nessa categoria até 160? Você tem chave codificada. É mais um item de segurança pros amigos do alheio não lhe incomodar. E painel completo e lindo, tá? Painel completíssimo. Uma moto completa. Lembrando, essa versão aqui é CBS, freio combinado. Isso. E uma moto com 160 cilindradas. E a melhor potência da categoria. Já testei, fiquei impressionado com a qualidade tanto das suspensões, copia bem. E eu achei linda, cara. DRL, farol LED com DRL, luz diurna, completíssima. Quanto é que tá ela? Ela tá com bônus de mil também, um desconto de mil, perdão. Ela tá de R$ 2400 por R$ 19.400. R$ 19.400. Correto. Eu tô vendo que você tem duas cores, né? Três cores. A vermelha, a branca e naquele canto ali azul. Ah, tem azul, azul com preto, né? Isso, exatamente. Show de bola. Pronta entrega. Show de bola. Temos qual agora? Já falamos de toda a Raudium, né? Eu acho que todas. Falamos de toda a linha. Então vamos pra cá. Gente, é o seguinte, vocês estão vendo que tem mais motos aqui, mas eu venho pra cá fazer as semi-novas depois, tá? Eu venho fazer um outro vídeo das semi-novas. Ah, tem essa aqui, essa Raudium, mas é semi-nova, né? Não, essa é uma nova. É nova? É uma VR. Raudium, vamos lá. É uma VR 150. É uma moto injetada que ela tá com desconto bacana. Ela tá de R$ 17.500 por R$ 15.500. Essa moto é injetada. Já vem com baú completinho, baú na pôr da moto. Com baú na pôr da moto, exatamente acuchuado. Mesmo esquema pra linde, tá? Só que essa aqui é uma versão mais forte, tem ingerção eletrônica. Isso. Mesma coisa, você quer ter uma scooter pra se deslocar e deixar sua big bike em casa? Essa aqui é uma opção muito boa. Qual o valor? R$ 15.500. Ela tá de R$ 17.500 com desconto de R$ 2.000. R$ 15.500. R$ 15.500. Correto. Gente, estão aqui na plantação e aí depois eu sei que vocês querem ver todas as outras, mas depois eu venho pra fazer o vídeo com as seminovas, as usadas. Mal, deixa seu contato pra galera que quiser comprar. 981-94-0869. Um detalhe, a gente não promete, a gente cumpre. Venha pra loja, eu tenho todas as motos aqui pronta e entrega. Pagou agora, eu lhe entrega amanhã até meio-dia. Beleza? Beijo. Valeu, galera.